Você, o sorrir é mais uma opção Parabenizar no seu coração Tanta tristeza, tanta dor Quanta solidão, tudo é razão Para abrigar no seu coração Tanta amargura, talvez pra você Viver já não faz sentido Mas alguém já lhe falou o amor de Jesus Ele está a lhe dizer Que o ama Ele o ama Não sofra, mas Jesus lhe ama Vem, irmão Abre sua mão Abre o coração Deixa a paz de Jesus em lugar A sua vida Diga, Deus Para as ilusões Deste mundo O ama E levante suas mãos Para o céu Com fé no coração Sabe por quê? Cristo é amor E vai lhe fazer E vai lhe fazer essa noite Feliz, feliz, feliz 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 Feliz